Centenas de pessoas se manifestaram nesta quarta-feira em São Paulo contra a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro da Casa Civil. A concentração, convocada por alguns grupos que organizaram maciços protestos no domingo, começou no final da tarde na Avenida Paulista. Os manifestantes, carregados com cartazes e bandeiras do Brasil, criticaram a incorporação de Lula ao gabinete de Dilma, uma manobra que o blinda perante a justiça, já que é investigado por enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Como ministro, as causas contra o ex-mandatário só podem ser tramitadas pelo Supremo Tribunal Federal, o que poderia dilatar os processos. O protesto se inflamou depois que a justiça divulgou uma gravação de uma conversa telefônica entre Dilma e Lula, através de um grampo da Polícia Federal, que sugere que a presidente interveio para tentar evitar uma possível detenção de seu antecessor. De acordo com o áudio, Dilma diz a Lula que enviou um documento com sua nomeação como ministro para que ele utilize em caso de necessidade. Após conhecer a gravação e em um ato paralelo ao da capital paulista, centenas de pessoas se concentraram em Brasília contra o Palácio do Planalto.